Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar evoluindo mais um personagem pra 6 estrelas, nosso segundo personagem. Com a Man King, né? Ou o Rei de Atlântida, como a gente costuma dizer. E aí já peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxer aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Partiu! Vamos aqui no gaming. Vamos abrir aqui os nossos heróis. Temos também um personagem novo. Já tá desbloqueando eles aqui com vocês, tá? Então, vamos desbloquear primeiro o personagem novo. Primeiro, deixa eu mostrar como é que tá minha conta aí pra vocês. Deixa eu filtrar aqui pro... Categoria. Pra vocês verem os que estão mais evoluídos. Temos aí o Capitão Freeze já com 6 estrelas. O King vai pra 6 estrelas agora. E os outros personagens aí, 4 estrelas. Tá? E aí começa a partir da Bat-Roman aqui, os personagens de 3 estrelas. Tá? A maioria tem bastante equipamento. A gente vai pegando aí na liga, né? E hoje a gente vai desbloquear aqui a empoderada. A gente já tem os equipamentos dela. Tudo bem. Alguns level 1, mas outros level... Só tem um, né? Level 55. Restante level 1. Vamos ver se ele brota aí na liga pra gente. Vamos lá. Vamos desbloquear lá primeiro. Mais um personagem pela nossa conta. Desbloquear aí os talentos. P de herói. Deve mostrar os especiais, né? Beleza. Deixa eu equipar, né? Que nem equipei a... Supergirl. Vamos lá. Vamos usar os equipamentos nela aí. A gente vai desbloquear até os bônus aqui. Mais 10 de crítico, 10 de vida e 10 de ataque. Mudou a carta até um pouquinho ali, né? Layout. Vamos lá pro nosso King. A gente tem jogado aí... Muito e tem nos ajudado bastante. Nem sei se eu já consigo mandar mais um equipamento pro 60 aqui. Ataque rápido e ataque. Ataque, ataque grano crítico. Melhorar esse aqui se der. Não, só vai até os 56 ainda. Vou esperar até juntar ali os... A quantidade, né? Pra deixar nos 60 logo de uma vez. Então vamos lá. Vamos evoluir aí o nosso King. Pra quanto que vai subir ali? A ameaça dele. Eita, subiu quarenta. Trinta. Trinta mil a mais de ameaça. E aí agora faltam 360... Cristais, né? Pra eles promover ele pro set. Mas esses orbs aqui são tensos de arrumar. Eu já tenho... Os do Capitão Frio aqui, ó. Pra poder jogar pro set. Mas eu não tenho esses orbs, ó. São três. Então... Vai demorar um pouquinho aí. Pra gente poder deixar o personagem nível máximo, né? De estrelas. Que, no caso, o level vai até oitenta. Vai demorar ainda também uma boa parte. O que a gente tem aqui pra destruir. Filhaçar logo, né? Beleza. E aí, só pra gente não ficar nisso. De abrir... De deixar o King nos seis aí. Eu vou vir aqui na loja. Tem uns aqui... Tem algumas coisas aqui na loja. Vamos lá. Poderia até tentar tirar o Adão Negro aí. Mas ia faltar duas gemas ali pra deixar ele... Tem que pelo menos abrir cinco pacotes, né? Mas acho que eu vou abrir talvez esse daqui, ó. Que vem aqui. Nada de interessante. Além do time... Anarquia. Anarquia, né? Da Ravena não vale porque eu tenho os equipamentos todos dela. E se ficar saindo equipamento... Não vai render de nada. É, eu vou tentar pegar o Adão aí. Gastar essas duas mil gemas aí. Tentar pegar ele aí. Nem sei qual é a chance de vir. É... Menos de um por cento pra poder deixar ele. Acho que a gente vai jogar as gemas fora fazendo isso. A gente não vai conseguir ele. Vou fazer o seguinte aqui. Se tem alguma... Não, não tem. Eu tenho corrompido de Halloween mesmo. Aí eu vou esperar pra Batwoman. Porque a da Batwoman falta... Quarenta chards só pra eu poder... Deixar lá no quatro estrelas. Eu acho que ela vai me ajudar bem mais... Do que se eu fizer isso aqui agora essa loucura, né? Então... Vou ver aqui... Vamos jogar aqui uma... Partidinha da Rage. Se a Rage voltou. Já tinha passado aí os três primeiros chefes. Estamos aí no Superman. Tá meio complicado eu passar aqui. Mas... Vamos tentar. Depois a gente consegue... Passar aí o King. O King não. Com o King, né? O Exterminador. Eu fiz aquelas lutas ali com ele... Um level bem mais baixo, né? Vamos ver se agora... E se a estrelas ele ainda vai ajudar um pouco mais... Um pouco. Espero que você tenha mais no playbook. Só que você tá aberto. Não, agora pelo menos três especiais. Três especiais nele... Por que eu fui rowlor Chris? Pelo menos três especiais que deve. Ah.. Eu sei como ele se foi feito em Motown. Ok! E aí tem que ir para a distância? Onze o tempo com cincom bandejas. Um grande, gente. E o seguinte, olha super. Então as duas, a gente acerta. Agora está esperando que ele está subindo aqui. Vamos ver se a gente consegue dar o terceiro lado Poder Mais dano Até mais um Ou só três Compartilha Poder dano Não vou deixar de abrir Entrando Temos um cheiro de novo Um cheiro de novo Que é a espérir Uma boa Deve ser só Estou perto Eu já não sei Eu tenho nenhum A gente consegue tirar ele, pelo menos uns 10 milhões. A gente consegue tirar ele, pelo menos uns 10 milhões. A gente vai entrar atordoado. Eu não vou romper nada de importante. Isso é como foi feito em Motown. Vamos ver se deu uns 10 milhões. Eu vou próximo disso. É isso, ó. Que bom não. Preciso ocupar minha... Minha... Batiu a mão logo, mano. Eu acho que tem um trato atordoado. A gente tem que tirar ele até lá. Ela não tá... A gente tá dando. Tem que ir até lá. Próximo par água, opa. Hoje já foram jogadas. Próximo par água. Falei-se. Falei. Um mundo só pegando. Ah Ready to get smacked down Tá aí, né? Que tudo é bom assim, tá? Eu vou pegar o P.G.D. Eu vou pegar o P.G.D. Ah Sure Ah 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 That's how it's done in Motown Ready to get smacked down Ah 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 Acontece no Motown! Agora para as grandes armas! Tchau. Quanto mais diminuir na vida pior fica e dá menos dano ao precisar do King. Deixa eu ver se eu tenho uma boa defesa. Se quiser calcar alguma coisa dele. A coisa está em genérico. Não está de nada. Ele virou mais um talento. Vai ter esquecido. Vamos ressortear aí. Não tem ouro para isso também. Ia olhar lá os especiais mas não tem ouro. Acho que tem seis mil de ouro só. Para adiantar muita coisa. Pelo menos consegui passar esse daqui e fechar esse chefe. Essas duas semanas aí já estou feliz. Não sei se vou conseguir fechar o modo normal todo. Passar o último chefe ali. Duas semanas talvez dê. Mas esses caras aí tudo com 56 milhões. Ou não. Vamos dar uma parte. Essa aqui. Essa fica um pouco mais. Essa fica um pouco mais. Caraca. Isso mano. Que isso mano. Que isso. Deixa eu ver aqui. Fazer o que? Isso é verdade. Deixa eu ver aqui. Não. Ok. O que é que é isso? That's how it's done in Motown. Now for the big guns. Ready to get smacked down? I feel your doubts. That's how it's done in Motown. Now for the big guns. Ready to get smacked down? Now for the big guns. That's how it's done in Motown. Ready to get smacked down? Now for the big guns. Ready to get smacked down? This is no game. Ready to get smacked down? Wow. That's how it's done in Motown. That's how it's done in Motown. I hope you enjoyed the video. If you liked it, let's see the link. Subscribe to my friends. No way you don't lose the content. Thank you for watching. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tchau.